oi oi galerinha aqui eu to falando é o pedro sejam muito bem vindos a mais um vídeo e hoje galera trago pra vocês um vídeo de trem simulator lembra aquele vídeo que eu tava andando com o pedro é igual ao henry então hoje eu vou fazer hoje eu vou andar nesse aqui ele essa locomotiva se parece com um riro ele é igualzinho o riro só que o riro é mais bonitinho tá então vamos começar ele tá vazio eu fiz vazio o joguinho só que tirei o interior caldeira sim ele é um trem a vapor o riro gente pode até pesquisar ele não tem tanta ele não tem tanta roda assim eu gosto bastante do riro ele para mim é uma locomotiva especial que ele foi arrematado né o tomás tava numa corrida contra o Spencer o grande só que aí numa descida gente o freio do tomás começou a falhar eu não sei o que aconteceu aí na segunda parte que eu fui ver do filme o tomás entrou na floresta e ele ficou de olhos arregalados contra o riro abandonado o nome desse filme é o herói dos trilhos um filme legal do tomás e seus amigos é o filme do da grande corrida se eu virou outro trem igual o meu passando por ali passou correndo bichinho e olha olha o exagero das rodas que botaram nessa locomotiva no riro eu acho que você se parece com o riro que o riro é diferente não é tão compridão assim eu gosto bastante desse jogo eu já tentei um dia encontrar um bom dia vapor não encontrei porque será que tivesse do que Би tivesse com o riro quando ela52 mas não dá mais rápido gente a gente não tá carregando passageiros nem nada mas não caramba sinal a gente não tá carregando passageiros nem nada caramba sinal Não sei onde que tem porta aqui. O estrelaca dentro passou. Show! Entrega como acelerou. Tô cantando a música do Gordon que o Gordon fez no turno da grande corrida. Era assim. Ele ficou com o desagreiro de novo. E na corrida ele ganhou o nome de Estrela Cadenta. Caraca, o tender dele também é grandão, hein? O tender do Hiro. E no altorosco de Pcussions ao D no alto, assim. Temos aqui no piano com um avait desagrees, temias percorreção. ronic zonas, ok, sois, ok? Obrigado. Se você ficar forçando o freio dele toda hora, ele freia. Não sabia que os passageiros iam no tender. Vou ter um vagão de passageiros no riru. O riru ocorrente passou, incrível como assinou. Está parecendo o Spencer. Eu queria muito que tivesse uma corrida contra o Spencer e o Gordon. Eu vi no filme do Rei da Ferrovia. Tive, eles correram. Só que não vi o final quem ganhou. Se foi a Kentlin ou se foi o Conor. Nem se foi o Spencer ou se foi o Gordon. Você detesta que eles pensam. O Gordon, ele se acha maioral, mas pelo menos ele tem um bom coração. Então, vamos lá. 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 Vamos lá.